Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET. E o objetivo do vídeo de hoje é o que? Mostrar um indicador nativo do MetaTrade 5, nativo não, do MetaTrade 5, que ele mostra a entrada, onde você colocar a entrada, o Stop Loss, através de três linhas médias que ele já calcula automático para você. Você pode incluir um outro indicador da sua preferência para confirmar o sinal de entrada. Eu vou mostrar para vocês como usar, como configurar, como instalar. Você pode usar em qualquer tempo gráfico e qualquer ativo, desde sendo Forex, Minindex, Minidollar, ações, commodities, índice Dow Jones, qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo, com dedicação e muito estudo, é possível sim viver do mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento, meus amigos. O nosso canal tem dois vídeos por dia, isso mesmo, dois vídeos por dia. Um às 11 e um às 18, todos os dias no ano de 2021. Diversas playlists, mais de 100 vídeos para te ajudar como operar no mercado financeiro. Desde você que é mais iniciante, como começar a investir, o que é, sobre tal, como abrir conta, tudo isso, até você que já é mais avançado, 20 estratégias de setup completo, testado, 100 vezes, tem de tudo aí nesse canal. Procure. Temos uma playlist maravilhosa com 70 vídeos sobre preparação para o mercado financeiro. Tudo isso em troca. A única coisa que eu peço para você é clicar no botãozinho vermelho. Clica aí, botãozinho vermelho para se inscrever. Por que, Matheus, eu vou me inscrever? Porque eu estou aqui para te ajudar a fazer você ter a sua vida independente, sua vida financeira, aumentar você ter lucro, independência financeira, sem vender nenhum curso, tá bom? Vamos lá. Meus amigos, esse aqui é o indicador de hoje. É o indicador mesmo do vídeo aí. Tem já uns vídeos que eu estou passando sobre o criador desse indicador. O que ele é? Uma coisa simples e fácil. Ele tem uma resistência, um suporte e três linhas médias. Estou falando em modos grossos aí, tá? Quando rompe essa resistência e abre uma vela abaixo, totalmente abaixo das três linhas, você faz a entrada. Quando for amarelo, é down trade. Quando for azul, up trade, tá bom? Vamos para a prática, já direto para o meta trade. Então, meus amigos, deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar outro indicador, mas aqui de forma clara. Vamos usar aqui para ganhar tempo, porque eu não quero ficar muito tempo aqui. Quero gravar mais vídeos hoje, aproveitando que eu estou tranquilo. Qual que é o ponto de entrada aqui, Matheus? Primeiro, vamos lá. Vela abaixo das linhas. Um, vela abaixo do suporte. Dois, tá? E a vela aberta totalmente abaixo. Então, o sinal de entrada seria aqui para venda, tá? Mais ou menos, até esse 2G você deixaria a sua entrada. Aonde é o stop loss? Acima da linha 3, Matheus. Acima da linha 3, aqui. Tá? Então, você faria a entrada aqui e pegaria aqui embaixo. Nós estamos em que é o criptomoeda? Euro USD, tá bom? Essa é a estratégia. Como por que você sairia aqui embaixo, Matheus? Por dois motivos. Apareceu um 2G. 2G, sinal de reversão, vai começar a subir. Ou então, você poderia esperar tocar aqui novamente. Ou a linha amarela fica azul. Então, a saída pode ser ou no stop imóvel. Se você estiver acompanhando, sai aqui no 2G. Ou no stop imóvel, ela sairia aqui se fosse stop imóvel. Nesse pullback. Ou então, você pode sair quando a linha ficar azul aqui embaixo. Entra aí com a linha vela. Vai estar amarela. E quando ficar azul aqui embaixo. Você pode estar saindo. Nessa brincadeira, por baixo aí, se a gente fizesse a abertura aqui. A gente faria aqui até o 2G, dos 727 pontos. Ah, Matheus, mas o mercado está rolando. Se tiver 100 comentários e 100 curtidas na prática, eu faço um vídeo aí. Fazendo um vídeo ao vivo, operando com esse indicador. Então, 720 vezes 0,10 centavos. Que é o preço do micro lote aqui. Do micro lote para o dólar. Deixa eu colocar aqui, ok? Então, daria 72 dólares nessa tendência em 15 minutos, tá? Ah, vamos achar outra criptomoeda. Ah, Matheus, já estava pronto. Você estava planejando. Então, vem aqui. Exibir a observação do mercado. Deixa eu ver uma que está com spread baixo aqui. Vamos pegar Euro JPI. Tá? Jogar aqui. Então, aqui, galera. Mesma coisa aqui. Só que de outra forma, tá? Então, como que eu vou fazer a entrada aqui, Matheus? Vamos lá. Não tem segredo. Tá? Primeiro. Vela linha central laranja. Tá? Cheque. Ok. Então, vamos lá. Rompeu a resistência. Cheque. Ok. Agora, vamos lá. Vela totalmente aberta abaixo das três linhas. Cheque. Então, é venda. Vamos vender. Tá? Deixa rolar. Onde você vai sair? Quando aparecer a linha azul aqui. Quando essa daqui se transformar em uma linha azul. Ou você sai no Doji de novo. Nem foi combinado. Olha o Dojizão aqui. Que mostra uma reversão. Apesar que aqui também já era Doji. Tá? Olha o Stop Loss, Matheus. É acima da vela cinza. Da linha cinza, desculpa. Seria aqui. Stop Loss, Take Profit aqui. Não tem segredo, galera. Vocês estão vendo? Em 5 minutos e 40 você aprendeu a fazer uma entrada no mercado financeiro. Então, você vê que eu já sou capaz de poder te ajudar a ter a sua evolução no mercado. Se inscreva no canal, se você já percebeu isso. Totalmente gratuito. Vamos ao que interessa. Então, como que faz para eu instalar isso aqui, Matheus? Ema Channel. Deixa eu fechar aqui. Opa. Vamos lá. Abriu uma nova criptomoeda. EuroCAD. Só para deixar já aberto aqui. Janela de gráfico. Beleza. Tá aberto aqui. Então, vamos lá. Atualize seu MetaTrade. Eu vou falar isso mais um pouco. Ctrl T. Se você não conseguir abrir em ferramentas e não tiver mercado, a sua versão está desatualizada. Então, você aperta Ctrl T e vai na janelinha aba Mercado. Tá? Mas o ideal é você vir aqui em Ajuda, clicar em Verificar e deixar atualizado conforme a minha. Tá? Então, vamos lá. Ferramentas, mercado, indicadores. O nome do indicador é o quê? Escreve do jeito que eu estou descrevendo aqui. Ema, maiúsculo, Channel. Ó, já apareceu aqui. Tá? Eu deixo em grátis. Vai ter só ele. Então, é do mesmo criador do indicador anterior. Não sei quando que vai pro ar pra vocês. Tá? Ele é um criador brasileiro. Parabéns aí, Ernesto de Queiroz. Se você ver um dia meus vídeos, parabéns. Pensamento aí. A gente pensa meio igual através do mercado. Tá? Então, você vem aqui, ó. Em Download. Fez o download? Ele vai vir aqui e aparecer essa abinha pra você exibir. Navegador. Ele vai aparecer aqui, ó. Aí você vai achar aqui, Ema. Achou. Tá vendo? Tá selecionado. Agora eu vou na abinha lá da moeda que eu já deixei aberto. Do par de moeda, que é euro pra dólar australiano. Eu pego a Ema aqui. Ema Channel Estratégia. E arrasto. Quais são os parâmetros que eu uso? Eu mudei aqui um pouquinho, tá? Eu boto 30. Por que 30, Matheus? É a linha média da estratégia de número 18. Que a gente foi a campeã de 20 estratégias que eu passei. Ela teve 80 e poucos por cento de assertividade. Testei 100 vezes. Foi a melhor. Por isso que eu tô usando a média 30, tá? Ah, quais são as cores aqui? Aqui, galera. Tava amarelo lá, né? Vou deixar amarelo. Mas a gente pode deixar aqui onde tá o Orange. Deixar vermelho pra não confundir sua cabeça, tá? Se você achar mais fácil. E a Highline e Low Ema, eu vou deixá-las aqui. Vou deixá-las um pouquinho mais claro. Ah, por quê? Nós estamos com gráfico escuro agora, tá? Eu vou dar uma mudada. Beleza. Eu vou deixar essa daqui linha 3, tá? Linha 3. E essa daqui eu vou deixar linha 5. Beleza? Vou dar o OK. Então aqui está o nosso gráfico. Deixa eu descer pra 15 minutos. Tá vendo como fica poluído com a linha tracejada no fundo? Então eu vou tirar. Ah, eu quero botar o fundo. Vamos deixar aqui mesmo. Então qual seria o sinal de entrada aqui, meus amigos? Vamos lá. De novo, hein? Ó, pega aí. Pega a ideia, né? Não é isso que o carinha fala lá? Ó, se você olhar aqui, aqui já dá uma controvérsia. Não controvérsia, né? Já fica um pouquinho mais... Então vamos lá. Linha verde no meio, linha azul no meio, certo? Então é tendência de alto. Olha aqui, olha essa pegada. Então abriu a vela cima, porém não rompeu a linha. Estão vendo aqui, ó? Tá vendo? Então não era entrada. Então por isso você precisa ter paciência. Você tem que ter calma. Não desespero. Não é tiroteio. Isso aqui é xadrez, com calma. Então se você ver aqui, ó, linha verde. Abriu uma vela acima do tracejado, que é o quê? A resistência. A entrada seria aqui, tá? Então deixaria até a linha ficar vermelha, tá vendo? Aqui pra trás. Então a entrada seria nessa vela, até ela aparecer a linha vermelha aqui. Ou então o stop móvel sairia mais ou menos aqui nesse martelo. Se você estivesse no stop móvel, tá? Então vamos ver aqui como que faz pra gente estar à medida. Então daqui pra cá, nessa brincadeira, 207 pontos, tá galera? Outro exemplo aqui de queda, ó. Você pode ver aqui comigo. Nós estamos num tempo gráfico de 15 minutos. Mesma coisa aqui, ó. De forma clara e rápida, hein? Ó, linha vermelha. Ok. Cheque. 1. Vamos lá. Rompeu a linha tracejada, que é o suporte. Cheque. 2. Abriu uma vela totalmente abaixo da resistência. Lembrando, cada estratégia tem sua parcuticularidade. Abriu. Sim. Então eu faço a venda. Faço a venda aqui e busco aí, deixaria aberta. No stop móvel, pegaria aqui. Mas se você não tiver stop móvel, quando ficar a linha azul, você sairia aqui. Ah, onde é o stop loss? O stop loss é aqui, galera, ó. Acima da linha 3. Não tem segredos. Em 10 minutos você aprendeu a fazer uma operação de compra e de venda no canal Como Lucrar na Net. Eu fico até feliz, porque é fácil, as pessoas complicam às vezes. Então vamos fazer só esse último cálculo aqui. Então abriu a vela totalmente aqui. E a gente faz um cálculo até essa vela aqui, que é um doji aqui atrás, inclusive, eu acho. Então nessa brincadeirinha aqui, 183 pips. Eu confundo às vezes pontos e pips, porque eu opero o mini índice às vezes e o forx. Então 183. A gente sabe que cada micro lote de 0.01 é 10 centavos. Então se você estivesse operando aí com 0,01, você teria lucrado nessa estratégia 18 dólares. O dólar está aproximadamente 5 reais. 91 reais em quanto tempo? Das 9 da manhã até 1 da tarde. Está bom para você? Fica aí ao seu critério, o que você escolhe, o que você quer fazer da sua vida, meu amigo. Eu estou aqui para te ajudar o máximo possível. Conte comigo, tá? Você escolhe o que você quer fazer. O que você fez... Frase do dia, hoje não vai ter, vai ser um pouco diferente. O que você fez, o que você era até agora, não pode mudar. Está vendo aí o Bill Gates, o cara do Homem de Ferro, 50 Cent. Você não pode voltar a mudar o começo, mas você pode começar onde está e mudar o final, tá bom? Eu não sei onde você se encontra na sua vida. Se você está preso, perdido, igual esses caras. Ou está desesperado aí, sobre pressão do chefe, ganhando pouco, trabalhando para pagar a conta. É possível sim, galera. Se eu conseguir, você consegue só ter paciência, estudar, não ter desespero. Isso não é de uma hora para a outra, é com calma. Mas não é impossível, tá bom? Conte comigo na sua jornada. Caso tenha alguma dúvida de gestão, comente abaixo, porque o seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. Temos o link do Telegram. Se você viu que eu posso te ajudar, se eu ouvi, se você está vendo a qualidade nos meus vídeos, totalmente gratuito. E eu posso te ajudar, sim, ter independência financeira gratuito. É só você se inscrever no meu canal, tá bom? Não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.